Trata-se de uma tradição dos libertadores como forma de dar mais ferramentas aos membros da juventude africana Milka Cabral, conforme explica um dos elementos da coordenação da Escola de Formação Político-Ideológica, a Milka Cabral. Esse cadáver não está fácil, homenagem de líderes pan-africanistas. Não são pan-africanistas homens, mas mulheres também. Não posso ver aqui de 31 de julho, de mulheres pan-africanistas revolucionárias. Não deve ser fácil de nascer data própria, mas devido à agenda constante, nós vamos marcar para dia sábado. Dia sábado também tem mais facilidade para não concentrar jovens na causa. Não é fácil hoje. Não só nós temos de secultura, nós temos de Kwamni Kourma, Kwamni Kourma Agustinete, não é fácil hoje. Nós temos de Marçal Tito, nós temos de homens de China, Mao Tse Tung. Os líderes todos nós temos de fazer. Os líderes revolucionários todos nós temos de fazer. E da parte dos participantes, registramos. Não há tratado de procurso acadêmico e legados de Ságio Fouca Kwamni Kourma e Agostinho Neto e para o contexto atual, a atual conjuntura política que os nossos anos vivem no país. Se não é uma luta para a unificação e libertação total da África, nós temos sempre que continuar a estudar pensamento e também memórias de Kwamni Kourma, em suma, Cabral, tanto Agostinho Neto e outros líderes que não acabam a perder a laos, não para perder duas ou três, para ver de como. Nós temos a setembro vitorioso, Cabral, Kwamni Kourma e Agostinho Neto e eles nascem a setembro. Então, baseando naquilo que eu pude falar hoje de Agostinho Neto com a Mankourma, no papel velho de Cabral, dia 12, que é a data de seu nascimento. Agostinho Neto que ele nasce dia 17 de setembro e com a Mankourma que ele nasce dia 18 de setembro. Por isso que nós fazemos evento em memória a eles dos grandes rupano-africanistas e revolucionários africanos. O evento foi preenchido com momentos de interação intergeracional. Aplausos Aplausos